Hoje nós vamos conversar com o Dr. Gilberto Vassoli sobre o tema de estabilidade no trabalho, principalmente quando ocorre algum tipo de acidente do trabalho ou doença profissional enquanto está vigorando o contrato de experiência. Doutor, tudo bem? Tudo bem, doutor. Como que funciona essa questão da estabilidade no contrato de experiência? Eu queria até que o doutor abordasse também a questão do contrato de experiência, como que ocorre? São 90 dias, 180 dias e se acontecer alguma sequela, algum problema ou doença profissional também, além do acidente do trabalho, esse trabalhador está amparado pela legislação em relação à estabilidade provisória no trabalho? Na verdade, aí são várias questões, são vários pontos de vista. O que a gente tem que estabelecer primeiro é a regra. A regra é que o trabalhador que sofre um acidente ou tem uma doença ocupacional, ele tem uma estabilidade de 12 meses, desde que ele seja afastado do INSS por período superior a 15 dias. Está na lei, está no artigo 118 da lei 11.213 de 1991. Então, essa é a regra. O trabalhador que sofre um acidente ou tem uma doença que o incapacite e essa doença tem relação direta com as suas funções, ele tem uma estabilidade. Essa estabilidade é de 12 meses, conforme essa lei. A dúvida surge, na verdade, quando esse trabalhador está em contrato determinado, quando o contrato de trabalho dele tem um começo e um fim. Geralmente, os contratos de trabalho comum, eles não têm prazo determinado, eles são por prazo indeterminado, princípio da continuidade. E aí surgiram muitas dúvidas, muitos debates na jurisprudência, questionando, mas um trabalhador que está em um período de experiência, por exemplo, que tem o começo e o fim já determinado, de até 90 dias, ele sofre um acidente de trabalho, fica afastado por mais de 15 dias no órgão previdenciário. Ele teria direito a essa estabilidade? Hoje tem. Hoje a nossa jurisprudência, já existe uma súmula 378 do Superior Tribunal do Trabalho, que determina que este trabalhador que se acidenta no contrato de trabalho, mesmo prazo determinado, ele tem direito à estabilidade. Então, aqui a gente está comentando uma decisão, inclusive a gente vai deixar no vídeo aí, para quem quiser dar uma olhadinha nessa decisão, um caso muito típico, um caso muito comum. Era um trabalhador que exercia trabalho numa metalúrgica, e ele foi contratado a título de experiência, ou seja, o contrato dele terminaria 90 dias depois. Com exatos 30 dias, ao manusear uma máquina dentro da indústria, ele acabou tendo uma lesão na mão, acho que na mão direita, se não me engano. E ele necessitou de fazer uma cirurgia para não perder os movimentos na mão. Ele ficou 30 dias afastados, né, entre cirurgia, recuperação, fisioterapia e tudo mais. E neste meio tempo, e, desculpa, ele ficou aí mais 45 dias, 50 dias aí, afastado. Perfeito. Nesse período, doutor, ele recebeu benefício previdenciário da auxílio? Recebeu auxílio, foi afastado, né, pelo código 91, né, que é o auxílio... Que é o auxílio acidentado, exato. Perfeito. E aí, quando ele estava recebendo o auxílio, ele recebeu uma notificação da empresa, informando o seguinte, olha, o seu contrato terminou. A gente não tem nenhuma responsabilidade com o senhor, porque o teu contrato, ele é determinado. O seu contrato de experiência, ele findou, acabou aqui, esgotou aqui, então o senhor está dispensado. Essa questão foi posta na justiça, né, ele procurou a justiça e questionou exatamente essa questão que nós estamos falando aqui mais cedo. Ele teve um acidente, ficou afastado e a empresa, para, entre aspas, se livrar do problema, acabou demitindo. Nem demitindo, simplesmente notificou que não tinha interesse que aquele contrato prosseguisse. Obviamente que a justiça, seguindo essa linha de raciocínio, que já vem há algum tempo, e agora já temos até súmula, né, do TST, simplesmente mandou a empresa reintegrar o funcionário, para que ele pudesse cumprir 12 meses de contrato. Mais 12 meses de estabilidade, quando do seu retorno. O que que isso significa, tá, em linhas gerais? O que significa, na verdade, é que, o que demonstra, na verdade, é uma preocupação grande que a justiça tem com relação ao trabalhador, entende? Doutor, quero tirar uma dúvida em relação a essa questão por parte da empresa. Geralmente, quando a empresa contrata um empregado, um funcionário, e esse contrato tem um prazo determinado, é temporário, 90 dias, aí vamos mencionar como exemplo, a empresa só vai precisar, teoricamente, desse funcionário por 90 dias. E, digamos que ele sofreu um acidente, como aconteceu nesse caso, nessa decisão que o doutor está mencionando, e aí, um contrato, um período de trabalho que eram de 90 dias, vai se tornar um ano. Mais que isso. Até mais. Isso não prejudica um pouco a empresa? Não há um desequilíbrio nessa medida? É justo, é correto, do ponto de vista jurídico também, submeter a empresa a receber esse funcionário por mais 12 meses? Bom, veja bem, essa é uma discussão até filosófica. Eu poderia falar que eu acho justo, mas é só uma mera opinião. Eu entendo hoje que, pelos ditames da nossa Constituição Federal, a empresa existe o valor social do trabalho. Está na Constituição, está na lei brasileira. O empregador que contrata uma pessoa hoje, ela tem uma responsabilidade social por aquele funcionário. Isso não sou eu que estou dizendo, não é uma questão que eu estou inventando, ou que a minha opinião tem alguma influência nisso. É o que está na lei. Se a lei preserva o valor social do trabalho, valoriza o princípio da dignidade da pessoa humana, toda essa conjunção de fatores legais me leva a crer, mas isso é apenas uma opinião pessoal, que a decisão está indo para o caminho correto, que a súmula vem abraçar os valores constitucionais defendidos na nossa Constituição. Então, doutor Valdemar, eu, sinceramente, acho que existe uma coisa chamada risco empresarial. O empresário não pode não querer ter o risco empresarial. Se ele contrata alguém, acontece um acidente, por culpa dele ou não, dentro da empresa, eu acho que ele assume o risco. E existem também pesquisas que indicam que a maior parte dos acidentes que ocorrem, acidentes de trabalho, ocorre justamente por alguma negligência ou falta de uma prevenção adequada dentro do ambiente de trabalho. Então, talvez também se justificaria essa extensão da estabilidade para esse trabalhador. Porque se a empresa foi negligente em fazer uma manutenção do seu maquinário, de manter o seu ambiente de trabalho de uma maneira adequada e satisfatória para o desempenho das atividades dos seus empregados, está, como o doutor bem mencionou, está assumindo o risco de acontecer uma situação dessa, está submetida a estabilidade. Eu entendo, nessa linha que o senhor me falou, que o senhor falou agora, que no momento em que a justiça, ela afirma, através de uma súmula, que o trabalhador, por contrato de experiência ou qualquer outro tipo de contrato determinado, tem estabilidade, ela acaba determinando que a empresa tenha mais responsabilidade quanto à integridade física desses funcionários. nós que atuamos aí dando palestras em empresas e tudo mais, uma das coisas que a gente mais preserva, que a gente mais luta hoje, é pela prevenção. Hoje em dia, a tecnologia com relação aos EPIs, aos equipamentos de proteção individual, eles estão em uma fase avançadíssima. A empresa hoje que tem corretamente os EPIs, por exemplo, esse caso mesmo que tem aqui uma sentença, se a máquina não estivesse com defeito e também que ele estivesse usando luvas, proteção, talvez esse acidente seria evitado. Acrescento ainda, doutor, nessa questão do maquinário estar de uma maneira correta, sem defeito, o adequado treinamento aos funcionários também, porque muitas vezes a empresa, por uma necessidade extrema, coloca um empregado para operar uma máquina que ele não tem muita habilidade e mesmo com esses equipamentos de proteção individual, acaba sofrendo também um acidente por não ter o conhecimento técnico para manusear o equipamento. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente vive em uma sociedade do lucro, não tem nenhum problema em relação a isso. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que viver dentro da nossa realidade. E a nossa realidade hoje é que vivemos em um momento onde a produção é muito intensa, o trabalho é muito intenso. Então, eu acho nada mais justo, nada mais correto que as empresas, que as empresas, principalmente empresas de produção, tomem essa súmula, tomem esse entendimento jurisprudencial como um incentivo para que se evite acidentes dessa natureza. Perfeito, doutor. Eu agradeço aí os esclarecimentos e gostaria de saber se o doutor tem alguma ponderação final para mencionar, mas pelo que o doutor teceu aqui nessa conversa, foi bem interessante. Eu tenho uma consideração final a fazer, que é de ordem prática. Quando a gente vê decisões dessa natureza, que afirma uma estabilidade, que determina que um trabalhador acidentado no contrato de experiência tem estabilidade de 12 meses, o que a gente tem que lembrar, e isso é uma coisa muito importante, é que o que a lei quer preservar, o que a súmula quer preservar, é o trabalho. Não é indenização. Então, o trabalhador tem que ter a consciência que esses 12 meses, ele não pode ir perante a justiça, pleitear 12 meses de indenização. O que quer se preservar aqui é o trabalho, é a dignidade do trabalhador. A indenização só seria válida, só seria pertinente, uma vez que a empresa se recusasse a reintegrar esse funcionário. Eu entendo particularmente que alguém que vai na justiça, no caso como esse, de acidente, afastamento e uma questão de estabilidade, que ele vai pleiteando somente a indenização, eu entendo que ele renuncia ao direito dele à estabilidade. É uma renúncia de direito. Mas existe a possibilidade de uma reclamação trabalhista fundamentar apenas e tão somente uma indenização? Porque, teoricamente, a proteção da estabilidade é garantir o posto de trabalho desse trabalhador. É óbvio que existe a possibilidade jurídica de se pleitear, mas eu entendo, e na linha de algumas decisões, que num caso como este, o que quer se preservar é o trabalho. Não há por que a gente tomar situações para que exista um aproveitamento de situações para lucro. O trabalhador não é esse o incentivo que a lei quer dar. Não é essa proteção que a justiça quer oferecer para a sociedade. O que se quer proteger aqui é o valor social do trabalho. Indenização substitutiva, neste caso que o senhor perguntou, eu entendo que ela somente será válida no momento que a empresa negar a reintegração. Caso contrário, eu entendo que tem que se preservar o posto de trabalho. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí e até um próximo bate-papo. Eu que agradeço. Continuação ou não do depósito de fundo de garantia em casos de aposentadoria por invalidez. Perfeito. Existe uma discussão, uma polêmica em relação a esta questão? Inclusive.